E fala galera, tá começando aqui mais um vídeo no nosso canal Nerd, isso é sai limites, eu sou o Bruno Acanadim Ó, aproveita antes da gente entrar no tema, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal Fica à vontade, seja membro, faz isso que vai ajudar o nosso canal a não ser cancelado Ao contrário do que a gente vai falar hoje aqui, porque hoje nós vamos falar de séries animadas Nós vamos falar do Max, nós vamos falar de Velma, porque temos aqui novidades e atualizações Sobre a série animada Spin-Off para adultos de Scooby-Doo Porque foi finalmente anunciado o cancelamento oficial de Velma Ah, não teremos uma terceira temporada, o que foi que aconteceu, pessoal? Então galera, anteriormente, aqui no canal eu fiz um vídeo ali sobre o especial de Halloween de Velma Que estreou na semana passada, um episódio extra ali, como se fosse, da segunda temporada E havia uma especulação de que não teríamos uma terceira temporada que fecharia ali a série animada E foi isso que aconteceu, né? Porque essa semana foi anunciada ali pela Max Saiu essa notícia de que a série foi cancelada Para a alegria de muita gente, né? Porque foi ali uma série muito odiada A primeira temporada causou uma grande repercussão Quando saiu Então tem todo o bafafá do Velma Que chegou ao final, né? A gente vai comentar aqui o que acontece E qual o futuro de Scooby-Doo após Velma É algo que a gente pode dizer Mas galera, já já eu comento mais sobre isso Vamos primeiro ver em detalhes aqui a notícia Então eu dou na tela ali a postagem vindo diretamente do site ANIMTV Um site que a gente utiliza bastante aqui no canal Como fonte das notícias de desenhos animados, anime em geral Eu vou ler aqui pra vocês Já já eu comento mais Então vamos primeiramente a essa notícia aqui A que saiu antes Velma Animador diz que não saber o futuro da série Nessa terça-feira, dia 8 de outubro O animador da série Velma David Cummins Comentou em seu perfil do Insta Que a animação não terá uma terceira temporada Tendo sido cancelada pela Max Ele excluiu o post horas depois Mas você pode conferir a imagem logo abaixo Então tem aqui um print da mensagem dele E falando ali do especial de Halloween E de que não terá uma terceira temporada Após a exclusão, David foi ao seu stories E agradeceu aos novos seguidores e curtidas que recebeu No entanto, ele eliminizou a sua fala anterior E afirmou não saber se Velma terá ou não uma terceira temporada Normalmente tem aqui um print A mensagem dele é em inglês Aqui o post continuou Esse spin-off voltado para o público adulto estreou em 2023 Sendo estrelada e produzida pela atriz e comediante Mindy Carley No entanto, a produção obteve uma recepção extremamente negativa Pelos fãs da franquia Scooby-Doo Que não se sentiram conectados com os personagens ali presentes Velma encontra-se disponível na Max Assim como o seu especial de Halloween E não demorou muito No dia seguinte saiu aqui o cancelamento oficial Então vai estar aqui na tela Velma, a animação é oficialmente cancelada pela Max Após algumas especulações A plataforma Max oficializou Nesta quarta-feira, dia 9 de outubro O cancelamento da controversa série animada Velma Informou o site Deadline Então é um portal grande ali É uma fonte confiável Em comunicado E aqui tem o comunicado da própria Max Em comunicado, a Max agradeceu os produtores Mindy Carley e Charlie Grand E destacou a envolvente e divertida narrativa Dentro do universo do mistério tradicional da franquia Com duas temporadas E mais um especial de Halloween Velma está disponível na Max Com dublagem e legendas em português Então tá aqui galera Essa aqui é a notícia O que eu acho sobre isso? Bom, é uma pena Pelo menos pra mim Porque eu achava divertido a série animada E toda a sua loucura E sua trecheira ali Por ser uma paródia de Scooby-Doo Eu comparo muito com Todo Mundo em Pânico Seria ali o Scary Movie do Scooby-Doo Então fazia ali uma releitura do Scooby-Doo Para adultos Com humor ácido E humor negro ali Então pegava pesado e algumas coisas Eu achava engraçado ali Várias piadas Sempre ali como um spin-off do Scooby-Doo Tinha muita gente que achava que era um reboot Do Scooby-Doo Que ia pagar o Scooby-Doo tradicional Da existência E nunca foi essa a ideia A ideia sempre foi ser uma piada Então foi divertido Mas eu entendo ali o cancelamento Ainda mais que a gente acompanhou A segunda temporada E o especial de Halloween Não tiveram marketing nenhum Então o especial de Halloween O trailer saiu Acho que no dia que lançou Teve na semana passada Na semana anterior Um pôster Do especial de Halloween Com a data E aí no dia que saiu o episódio Saiu o trailer Aí não tem condições né Ia cortar muito É... Custo De tudo Mas já dava um indício Que seria cancelado Mas tá aí Pelo menos o Velma Ele terminou fechadinho É em um gancho ali No final Do especial de Halloween Mas tudo terminou ali É... Fechado Então não necessariamente Preciso de uma continuação Que não foi o caso Do projeto clonagem Esse daí Terminou todo aberto E foi cancelado também Com duas É... Temporadas Tá virando moda aí Na Max Streaming Ter duas seasons E aí cancela Tem uma outra notícia aí É... Uma animação aí Do Max Mas eu comento disso Num vídeo futuro É... Falando em futuro O que esperar de Scooby-Doo A partir de agora né Bom A gente tem ali O... Go Go Mystery Machine Que é um anime de Scooby-Doo Isso é uma animação japonesa Com o Salsicha e o Scooby Então tá sendo Eu já fiz vídeo aqui no canal Sobre isso Tá sendo lançado Pra ser lançado no futuro Temos ali O... Scooby Pro Cartunito Que vai ser ali Uma animação 3D CGI Para crianças pequenas Então também fiz vídeo aqui no canal Não sei que fim levou Esse desenho Mas vai ter Voltado ali pro público Pré-escolar E a gente vai ter uma série Na Netflix Live Action Do Scooby-Doo Essa também aí Bem aguardada E não temos muito mais informações sobre ela Desde o vídeo que eu fiz Mas vai passar aí também Então é isso Esses são aí 3 projetos principais aí Do Scooby-Doo Para o futuro Deve ter outras coisas acontecendo também Mas no horizonte Temos em vista Esses daí Mas é isso aí Então é isso aí galera Essa aqui Foi a notícia Né Em resumo Velma foi cancelado Não terá Terceira Temporada Galera Deixem nos comentários De onde vocês Sobre isso Ficaram felizes aí Com o cancelamento Do Velma Já era a hora Ou vocês ficaram chateados Vocês gostavam ali Da série animada Vocês acham que tinha aí Potencial para mais uma temporada Ou fechou bem ali Ficou bem ali Acabou Não precisa É Ter mais Foi bom O conto durou Tá bom Bastante para vocês Deixa aí nos comentários Milhão de vocês É Sobre isso E qual Projeto futuro aí Do Scooby-Doo Vocês estão mais Empolgados Vocês querem um desenho Tradicional do Scooby-Doo De volta Ou vocês estão no hype Desses daí Que vão estrear Mas é isso aí galera Essa aqui é a notícia Deixa o like no vídeo Se vocês gostaram do vídeo Inscreve no canal Quem é novo Quem ainda não é inscrito Faça parte da nossa Comunidade do Youtube Seja membro Se você gosta muito Do canal Quer virar aí Um patrocinador Patrocinadora Apoiadora Do nosso canal Então Botando seja membro Embaixo Continua nos acompanhando Para mais vídeos No futuro Sobre Velma Scooby-Doo Cancelamento Max Streaming O Warner Hanna Barbera E muito mais Que o nosso canal Nerd Sem limite É isso aí Falou galera E até mais Do other vídeo Estрут E atover Seja membro De novo É isso aí Seja membro Depois adult multiplica